MÚSICA MÚSICA Você matou o policial, cara? Hein? Por que você matou o policial, cara? Mato ninguém, né? MÚSICA Pop, nesse momento, os policiais civis da DERF VG estão chegando com o latrocida, Pop. Com a pessoa que matou esse policial civil aposentado no município de Livramento. Ao comando, o doutor Guilherme, eles chegam nesse momento com as viaturas, principalmente com esse criminoso, Pop. O doutor Guilherme acaba desembarcado a viatura. MÚSICA 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 Você é inocente? Sim, senhor. Você ia levar o carro pra onde, cara? Não tenho nada a ver com isso, não. Tem, não? E aí, cara, você tá chorando por quê, cara? Tocou o dó de você agora? Eu sim. Hã? Senhor? Quem é que matou o policial? Não sei, senhor. Sabe? Eu não tenho nada a ver. Quem matou? Eu não tenho nada a ver. Quem foi, vai assumir, senhor. Você conhece aonde, senhora? Meu cunhado só. Eu só conheço meu cunhado aí. Quem que matou? Eu não sei, senhor. Eu não sei, entendeu? Você é inocente? Eu sou inocente. Eu tenho certeza que eu sou inocente, entendeu? Olha lá. Eu tenho certeza. Vou provar pros meus filhos aí, senhor. Vou provar pros meus filhos aí, senhor. Vocês têm o costume de assaltar a propriedade rural, cara? Hã? Levanta a cabeça aí, cara. Quem que matou o policial? Fala aí. Você viu, não viu? Levanta a cabeça aí. Ué, você tá escondendo o rosto. Então você tem crime nas costas já, né, cara? Não é pra ver você, é? Por que que você matou o policial? Não matei ninguém, não, senhor. Na boa, cara. Sua casa caiu, velho. Não matei ninguém, não. Matei ninguém, não. Você sabe que você vai ser enquadrado agora no crime de latrocínio, né? Eu sei. Não matei ninguém, não. Por que que você apertou o gatilho? Não sei de nada, não. Quem que atirou, então, cara? Não sei. Você sabe, pô. Você tá preso agora? Não sei de nada, não, senhor. Não é melhor você falar a verdade? Não sei de nada, não. Se não foi você, foi um desses aqui que fez, então. Sim. Você não sabe? Não. Você sabe quem atirou? Não. Ele também não sabe, pô. Você tá sendo preso injusto, então, cara? Hã? Só confirma. Você só apertou o gatilho porque você viu o funcional dele como policial civil? Hã? Você já tem quantas passagens? Vem, Gabriel. Não tem nada pra falar, não, senhor. Então, se não foi ele, foi você que apertou o gatilho? Não, senhor. Quem que apertou o gatilho? Não sei. Você sabe quem apertou o gatilho? Não, senhor. Você não sabe mesmo? Não, senhor. Ninguém sabe, rapaz. Você sabe, né? Você falou que você é inocente, né? Sou inocente, senhor. Então, você sabe quem apertou o gatilho, né? Eu não sei de nada, senhor. Sou inocente. Você tem quantas passagens? Eu já sou condenado. Tô cumprindo já meu trânsito, senhor. Qual crime você cometeu? Justiça. Só quero pagar minha justiça. Qual crime você cometeu? Foi muito tempo, senhor. Foi em 2015. Qual crime, cara? Hã? Esqueceu? Não, bolsa. Você já pagou qual crime? Sou condenado, senhor. Então, mas qual foi o crime? Eu já tô pagando, senhor. Já tô pagando. E foi roubo celular. Foi muito tempo. Foi 2015. E você conhece o Gabriel da onde? Meu cunhado, só. Só meu cunhado, cara. Você sabe, senhor? Meu cunhado, ele. Eu não sei de nada disso, não. Ele é seu cunhado. Você ontem esteve com ele, ontem à tarde? Eu não fico falando nada, não, cara. Não tem nada a ver com isso, não. Eu só falo que sou inocente, senhor. Só isso. Você sabe onde seu cunhado tava ontem de manhã? Não sei, não, senhor. Não sei, não. A arma eles encontraram com você também, cara. Você vai negar ainda assim o parma. Tá arrependido, né, cara? Doutor, essas são as armas que eles utilizaram no crime? Exatamente. São as armas. Vamos apurar agora, com mais informações, e individualizar a conduta de cada um deles, né? Agora a sociedade fica perguntando, né, doutor? É impressionante o trabalho da DFVG, principalmente em conseguir prender em menos de 24 horas esses criminosos, né? O senhor não dormiu de ontem pra hoje, né? Exatamente. Mas é imprescindível o valor, o trabalho da PRF, né? O pessoal da base 120 de Cáceres, que iniciou todos os trabalhos, a gente deu continuidade, contamos pro pessoal de todas as unidades, DERFVA, pessoal do GOES, GCCO, todas as equipes da 3ª DP, DHPP, todos que estão envolvidos desde ontem nessa situação, né? Então, sem o apoio de todos, né, não seria possível esse êxito, apreender todos os vagabundos envolvidos, apreender o veículo que foi utilizado, que foi até o deslocamento da chácara, e as armas de fogo utilizadas. Doutor Guilherme, muito obrigado, parabéns pelo trabalho próprio. Não só, olha lá, todos os policiais ali, comemorando esse trabalho brilhante feito pela DERFVG, e também com o apoio da PRF, que auxiliou muito eles na prisão desses vagabundos. Parabéns à DERFVG, de vários é grande. Com a imagem de Júlio Cruz, Arthur Garcia, para o programa do POP. Música Música Música